E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estou aqui com o cara mais gostoso da internet brasileira. YouTube.com é o Mark Zero Games. Falei que é o mais gostoso do mundo, vocês concordam? Mark Zero Games. E é o seguinte, Mark Zero Games. Pera, ô Mark, antes deixa eu só abaixar um pouco o som aqui que tá meio alto. Tudo bem, com certeza abaixe, enquanto eu tô escolhendo com forma maestria o meu herói aqui. Estamos na taverna, e a taverna a gente não entendeu muito bem ainda como é que funciona. Eu entendi que o deck é tipo um deck diferenciado, um deck de feitiço. É, tipo assim, é um deck aleatório, né? Eu não sei se é aleatório, se é que ele é montado, eu não sei. Eu não sei, peraí, você escolheu outro personagem, não sei se é verdade. Eu não sei, não sei. E a Audrey também tá aí, mas a Audrey não joga a Hearthstone porque ele é chorão. Pô, Chris, você fica aqui ao vivo fazendo os minis. Você ouve alguma coisa, você tem um mini, você faz um mini, construiu uma edição ao vivo, seria muito foda. Nossa, ia ser muito legal, Drizzy. Aí ia mostrar realmente o seu talento pros minis. Exatamente, pode ficar aí, meu, Drizzy, se esporte. Mano, olha essa carta, essa carta tá muito zoada. Nossa, veio uma carta que custa 8 e duas que custa 5, não vai. Ah, vou guardar. Nossa, tô bem animado pra ganhar de você agora, agora sim, gostei. Ai, Marques, eu tô com uma carta muito sem, bom, eu vou tirar você, vai, foda. Ah, não, eu não devia ter tirado ele, caralho, você tá com um guerreiro. Ih, tirou, já era. Tá, tudo bem, não, tudo bem, tudo bem. Passa a partida que você já tá fraco. Caralho, que deck absurdo. Que deck absurdo. Tá, ok, bora, vai. Primeira rodada a gente dá skip, né, galera. Galera, é difícil. Botar velho é a melhor coisa do mundo. Porque é um deck que a gente não conhece, essa é a parte mais osso dessa partida. Exatamente. E o Marques já vai começar a descer, eita. Já, tem um, já. O Marques tá gulosa. Ih, tô gulosa. Ah, tá, aquilo aí eu não vou fazer não, eu não quero desse aqui também. Caralho, que carta da hora. Cala a boca. É nóis. Essa daguinha de merda, dá um de dano. Não dá nada, dá um de dano nenhum. Tchau, Marques. Sucesso. Marques não vai ter cura. Tchau, Marques. Ah, galera, se você não viu, vai lá no canal do Marques Zero, porque a gente já duelou hoje nessa mesma taberna, só aqui com decks diferentes. Foi humilhante. Foi humilhante. Não, não foi humilhante. Ah, foi humilhante. Foi humilhante. Foi humilhante. Eu não queria falar nada, mas foi humilhante. Mas foi bom, foi bom, vai, Marques. Foi bom. Foi ótimo. Foi, durou bastante, foi tenso, foi uma delícia. Foi ótimo. E é o seguinte, eu e o Marques vamos jogar uma hora de duelos no canal de lives dele, que é o twitch.tv. Isso, que delícia. É o Marques Zero Live? É o Marques Zero Live. É twitch.tv.marqueszerolive. Marques Zero Live. O link tem no topo da descrição, já vai seguindo lá, porque o dia que for eu vou botar no título. Dá follow lá, acompanha todo dia das 7h da noite lá no Twitch. E as lives deles são muito boas. E o Marques me fez gastar dinheiro comprando Fallout, que eu não joguei até agora. Eu fiz o Patife comprando o Fallout, mas é um baita jogo, um dia você joga. É sim, com certeza. Eu não vejo a hora, aliás, desse dia chegar. Estou muito ansioso pelo Fallout. Vai, Patife. Agora é hora de você mostrar o que você tem. Você entende isso? Não, mas o problema é que eu não tenho... Sabe quando você não tem nada? Eu não tenho nada. Não, você tem muita coisa. Você tem muita coisa. Você tem eu. Entende? Você tem eu. Eu vou ter que jogar esse amigo aqui, só para você se preocupar em matar ele. É, mas eu senti que o deck são os decks que são profissionais para esse herói, porque mano, tem umas cartas que comboam aqui. É, sempre tem combos nesses decks. Talvez sejam decks campeões. Será que são decks campeões? Talvez. Não sei, talvez. São decks bons, velho. E eu ainda estou com o meu fundo de bolinho. Preciso lembrar de mudar essa porra hoje. Bolinho. A bolinha. Bolinho. Bolo de batata. Cadê o Drizzy fazendo o Mênis? Cadê o Drizzy? Cadê o Drizzy? Bolo de batata. Eu adoro o Mênis. Ai, ai. Sabe o que eu não quero que você sobreviva? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ai, saco. Aí eu faço o quê? Tá. Bom, comprei um card. Ai, que porra isso, hein, velho. Caralho. E agora, gente, para o Tiff, eu estou ostentando cartas aqui. Estou guardando uns combinhos aqui maravilhosos. Ah, Marques, eu vou te falar que eu estou bem mal nessa partida, viu? Ah, eu não queria fazer essa troca. Ah, mas dá para fazer isso aqui, ó. Passa a troca. Calma aí, isso. Passa essa troca. Aí eu desço esse amigo. Aí eu bato nele. Aí eu bato nele. Boim. Beleza, razoável. Ah, fuck, perdi o outro. Razoável, razoável. Conseguir limpar o campo já é importante, porque eu estou perdendo. Diria que foi razoável. Que isso? Tá. Eu vou... O cara começou a ouvir música. Do nada. Do nada, eu começo a tocar direitos autorais no meu vídeo. Desci. Vou mostrar a todos. Ah, tá. Ele está colocando menino aqui pro real, é isso? É não, isso é uma música, não é menino. É uma música. Ele está zoando. Ô, Drizzi, para. Para, Drizzi, seu puto. Está triste. O que eu estou fazendo? Você está louco, mano? Para, seu otário. Você está louco, trouxa. Coloca uma musiquinha aí, você coloca umas menino aí, você coloca umas músicas, tudo bom, mano? Você está louco? Eu não fiz nada, não. Eu também fiz essa música. Meu nome é Drizzi, gente. Eu estou falando sério, mano? Ah, eu estou... Tá, eu preciso de muita calma nessa hora. Eu estou bem na dor. Bom, vamos fazer isso aqui. Eu vou limpar o seu campo de novo. Ah, era o rato aí. O rato entrou no canal e vocês nem viram os seus bolos. Caralho. E o negócio não avisou. A new channel, user, name me. Olha, olha aí, então. Olha, olha. Toma section. Eu não vou clicar porque vai minimizar o meu jogo. Eu respeito. É, o rato entrou mesmo, o Batif. Bosta. Então o Tereze ganhou, é isso que eu estou entendendo. Sempre ganho, né, Batif? Tem que entender que quando envolve você tem eu, eu sempre ganho. É sério? É Mark Zé. Ele clica nos lacais até matar algum. E só bateu... Eu ia usar outra carta, mas só bateu em um lacai o seu aqui. Que bom, Mark Zé, adorei. Muito obrigado, viu, Mark, por matar o meu lacai errado. Eu odiei muito. Batif, me deixa de boa. Para que eu vou fazer isso? Não dá para entender. Mas tem cards aqui que não dá para entender, Mark Zé. Socorro. Eu também não sei. Ah, Mark Zé, agora eu tenho uma carta muito boa aqui. A carta do Exódia. Exódia! Ele desceu o Exódia. O B.A. não. Falei que era uma carta muito boa, Mark Zé. E o da hora que, Mark, quando você matar ele, eu não vou ficar triste. Porque aí se vier o Felgen, e o Felgen você também matar ele, aí eu invoco o Tadius. E o Tadius... Provavelmente não vai vir o Felgen, né? O Tadius? Eu não sei quem é o Tadius. Qualquer hora vem o Felgen. Vem não. Vem sim. Tá. Eu preciso usar isso aqui no personagem certo. Que talvez seja ele, ou talvez seja ele. Ou talvez seja ele. Pode ser todos esses personagens certos. Caralho, Mark Zé! Olha, agora eu tinha que ter a carta que eu moliguei no começo. Mano, se eu não tivesse me ligado uma carta no começo, eu tava fudido agora, Mark. Eu invoco uma porrada de lacaio absurdo. Você me atacar de qualquer forma, né? Vamos aliviar menos, né? Hum... Isso aqui não tava nos meus planos. Isso aqui não é dos meus planos também. Nada dos seus planos. Seus planos sou eu e você e o casamento no futuro. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Vou pegar esse cara aqui. Eu quero vários deles. Porque ele parece ser bom. E aí eu vou bater aqui. E aí, você tropa. Essa é uma carta muito forte, Spatífio. Que droga. É, eu tenho umas cartas bacanas. Eu consegui virar o jogo no final. Assim, você tava ganhando bem na frente. Eu não virei ainda, mas eu consegui... Me recuperar bem do jogo. Apesar que eu virei, né? Tô com 23, tá com 15. Caralho, gente. Tá bem difícil, viu? Caraca. Mark Zé de cerco. Eu, você, dois filhos e um abordo. Ai, Drizzy, que horror. Bosta. Ai, que pesado, gente. Beleza, acabou essa arma inútil. Isso aqui é importante. Isso aqui é bacana. Isso aqui é legal. Isso aqui é divertido. Isso aqui, mais ou menos. Caralho, eu sinto que vou perder, Spatífio. Tô sentindo no meu âmago. Eu não tenho nenhuma carta provocar, velho. Eu me sinto muito indefeso. Essa bosta aí dessa máquina ter investido ou não, né? Hã? Não, não tenho investido, não. Tchau. Caralho, sério mesmo? É bem chato, né? E eu vou... Agora, bom, agora tá na hora de crescer no jogo, né? De acabar, de acabar com a mão com a minha partida. Caralho, acho que vai dar pra ganhar, hein, time. Vamos ver se o Marcos vai conseguir me destruir. Ah, e seis. Calma. Calma, time. Nossa, que merda. É, ah, isso aqui dá pra fazer. Ah, isso aqui vai ser... Isso vai ser, talvez, interessante. Vamos ver. Ah, bosta. Mas ainda tá foda. Você pode matar ainda. Não, eu não... Se você não fizer alguma coisa, eu ganhei, né? Ah, não, mas você tem o escudo. Porque eu falei que você tem que fazer alguma coisa. Obrigado por ter avisado. Ah, caralho, sério que você ia perder o jogo agora? Eu já te falei? Hum, talvez. Ai, caralho, esse cara é bem chato mesmo, né? É, mas aí eu tô morrendo, né, Pati? Porque quando o cara tá no chão e invoca um monstro mecânico, não adianta muita coisa que ele já tá no chão, né? Ah, é, isso é verdade. O que eu posso fazer é descer essa medida. Nada. É passar o turno. Cadê o efeito dele? Ah, é o último suspiro dele. Puta que bosta, pensei que era efeito. Eu pensei que era grito de guerra, eu me confundi um pouquinho. Confundiu bastante. Eu posso dar sete aqui, vai faltar dano, eu faço assim. Então vamos pegar isso aqui. Ah, eu não posso... E aí, eu posso te bater ou eu posso deixar... Bom, quer saber? Eu vou te deixar com um de vida. Quatro. Não, dois de vida. Ah, não, um de vida. Três sete. Eu vou te deixar oficialmente com um de vida. Meu Deus. Ó, se eu ganhar ainda, vai ser muito incrível. Nossa, vai ser muito incrível, vai ser a partida mais incrível. Porque já tá sendo uma puta partida de redstone. Se você virar esse jogo, vai ser sensacional. Eu vou vibrar com você se você virar, Mike. Calma aí. Ah, mano, mas não tem como. Você teria que me dar, tipo, 23 de dano agora e descer um cara... Bom, não. Eu teria que ter um cara que provocar. É, você teria que ter um cara que provocar. Isso é o básico necessário. Eu não tenho um cara que provocar. E aí que tá o seu problema, né? Calma aí. Nossa, que merda. Nossa, tá bem difícil mesmo essa partida. Porque, na verdade, o que você tem como fazer aqui... É, você tem como me fuder. Não. Eu não tenho que fazer nada, Paty. Acabou. Acabou, Paty. Eu também acho que acabou, Mike Zara. Talvez. Acabou, Marques? Ganhei? Usou aquilo ali, mas não tem mais o que fazer. Ganhei. Não, calma. Não doeu, não. Ganhei, Marques. Ai, eu tenho que botar alguém pra minha mão. Caralho, por um. Caralho, é aleatório! Ah, eu não sei. Caralho, o retorno. Quando essa aranha morre, você tem que retornar um... É um lacai aleatório. Nossa, que vacilo, velho. Eu podia ter perdido. Mano, olha isso. Você vai dar dois de ataque, aí vai pra um de vida. Você vai dar um de ataque, ainda tem a adaga. Ai, meu Deus, Patife. Eu, Patife, mesmo assim, mesmo no mal da taverna, eu não consigo ver de você, Patife. Calma. Só acho que no meu canal a coisa foi diferente, né, Patife? Calma, pera. Acabou? É, eu não sei. Se você me atacar, acabou. Ah, então dá pra deixar você viver um pouco ainda, Marques. Ah, se você quiser, você vai fazer eu sofrer muito. Ah, se não, eu quero me divertir um pouco. Chega. Chega. É o fim. É o fim. Se você quiser ver o vídeo do Mark Zero, tá lá. E não perca a nossa live jogando Hearthstone, que vai ser do caralho. É isso aí. Marques, dá tchau pras pessoas. Um beijo, um queijo, uma de fucking friend. Fumou.